E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando um novo programa de estudo da obra Nosso Lar, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Continuamos no capítulo 23, na conversa de Lícias com André Luiz, nos ensinamentos de Lícias para André Luiz, em que André Luiz, não satisfeito por não ter a comunicação como ele gostaria, que tanto ele queria, por que não pode saber notícias da terra, por que a gente não pode saber, e o Lícias vem explicando e nós viemos comentando o porquê disso. O porquê de nós, como os Espíritos ensinam, de nós darmos, de nós darmos o valor, a continuidade da vida, sempre. E não nos atermos ao passado, não nos atermos ao que já passou. E aí, no último programa, nós comentamos também sobre essa insistência do André Luiz, em que ele pergunta que seria interessante ele saber como é que estão os nossos amados em trânsito da terra. Isso não vai dar mais tranquilidade para nós, né? E aí o Lícias vai explicar que não, que não vai valer a pena, porque nós não sabemos como eles estão. Geralmente, podem estar com problemas, alguma doença, isso vai nos desequilibrar, porque nós não vamos poder fazer nada. Só orar. Só orar. Aquilo que nós gostaríamos de fazer, não vamos poder fazer. Imagina nós desencarnados, sabendo que aquele ente querido está doente, e nós vimos ver, vendo ele doente, fazendo o quê? No livro Sexo e Destino, também de André Luiz, tem o personagem lá, o... Pedro Neves. Pedro Neves. Pedro Neves. Em programas anteriores, nós chegamos a comentar. O Pedro Neves é um grande trabalhador do plano espiritual, André Luiz começa o livro dizendo isso, que ele é um grande trabalhador, que há décadas trabalha em cursões no plano espiritual, mas que a filha do Pedro Neves, uma senhora com câncer, está desencarnando, e ela está sendo cuidada em casa. E o marido dela está de caso com a secretária lá, e fica de mãozinha dada com ela, na frente da esposa doente. O Pedro Neves vê isso, ele fica revoltado. E um grande trabalhador aponta a revolta dele chega, que ele dá um soco no genro. O soco não é o Martins, fisicamente como seria aqui, porque a matéria dele é outra, né? Mais sutil, mas deixa o genro conturbado ali, meio que quase desmaiando. Então ele parte para a violência. Está o desequilíbrio só porque ele vê o André Luiz, mas meu Deus, você não está satisfeito, ela está vindo para cá, ela está com câncer lá, mas na visão real da vida ela está vindo embora para casa, você vai estar com ela. Não, mas está acontecendo isso, que ele é um sem-vergonha, ele é um safado, isso e aquilo. Então, quer dizer, o desequilíbrio, ele teve a notícia, ele foi permitido a ele saber como é que estava a filha. Mas aí ele teve a notícia e aí, isso dos habitantes, que é o que aconteceu, que nós explicamos em programas anteriores, né? Que estava correndo muita balbúrdia na colônia, o desequilíbrio era muito grande na colônia e foi proibido. Então vamos continuar no... 22º parágrafo. Sorri desapontado. Ah, não, desculpa, é mais adiante. Sorri desapontado. Sorri desapontado. Desapontado porque o Lízes falou para ele, se fosse seu irmão que estivesse preso, e se fosse seu filho que estivesse sendo caluniado, aí parece que ele resolveu aceitar com a cabeça. Sorri desapontado, mas não insistiu mais. Não, vai insistir mais um pouquinho ainda, vamos ver. Não devemos... Vai insistir? Vai. O Lízes continua. Fala, não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o solícito, se não para levar auxílios justos. E aí entra a questão do equilíbrio. O próprio André Luiz, na obra No Mundo Maior, mais adiante, ele está em auxílio, uma caravana que vai, que existe a todo momento, em regiões inferiores, para auxiliar aqueles espíritos muito desequilibrados ainda, mas que já estão propensos a receber uma ajuda, porque já estão realmente começando a se arrepender dos seus erros. E ele está numa caravana dessas. Chega um ponto lá da incursão, em que eles vão penetrar regiões mais densas, mais trevosas. E ao André Luiz não é permitido ir. A chefe da caravana, a irmã... Cipriana. Cipriana. Que eu confundo com a irmã Clara, do livro Entre a Terra e o Céu. A irmã Cipriana fala assim, olha, o nosso irmão não pode ir, não. E o André Luiz faz bico, ele fica baguado. Ele não gosta, mas ele não pode, porque ele não tem o equilíbrio necessário para ver certas coisas que vai ver lá. E ele não pode ir. Então, é o que ele está dizendo aqui. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, senão para levar auxílio justo. Quer dizer, e não é todo plano inferior que a gente pode ter, porque o auxílio é na medida que eu posso auxiliar ainda, do equilíbrio que eu possa ter. Uma coisa é cuidar de um filho com gripe. Outra coisa é cuidar de um filho com câncer. É diferente. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça. experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Quer comentar, Teresa, essa parte? Não. Não. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. E aqui, sim. Porque ele está dizendo aqui, novamente aquilo. como é que eu vou ver uma situação familiar em que eu sei que o meu ante querido está agindo errado? Mas eu vou fazer a justiça? Racionalmente? Eu vou dizer realmente? Não é assim que funciona. Nós lemos o exemplo do livro Missionários da Luz, no capítulo 12, Preparação para a Encarnação, um setor lá que o André Luiz está visitando, como se preparam os corpos, futuros corpos. E tem lá a irmã Anacleta. Ela vai reencarnar depois de 30 anos no trabalho na colônia, é permitido a ela reencarnar para amparar novamente os que foram filhos dela, que são quatro. Porque ela deu excessivos carinhos a ele e por isso ela desequilibrou. Entendeu? Então é isso que ele está falando aqui. O que você está falando? Eu ia falar que é indispensável a preparação conveniente. Mas o que preparação conveniente é essa que ele está falando? É o autoconhecimento. Porque, como o Marco comentou no livro Sexo e Destino, o Pedro Neves, é aquele personagem, no capítulo 3, é que vai contar a história dessa reação impensada dele. porque ele trabalhou 40 anos lá ajudando as pessoas nas colônias. Ele estava desencarnado nos umbrais. Ele mesmo fala que ele ajudava muito problemas familiares, mas dos outros. Ele nunca tentou fazer uma ponte com os problemas pessoais dele. Ele nunca se colocou no lugar. E se eu tive... Porque preparação conveniente passa por autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Tem que meditar como é que você agiria naquela situação. Não, não é comigo. Mas se fosse comigo. Por quê? Ele ajudou muitas famílias com problemas familiares, mas quando chegou a vez dele vivenciar a resposta correta por um problema familiar, ele não soube dar. Porque ele não se preparou convenientemente. Ele só fez o trabalho às tarefas de fora. Ele só fez, vamos dizer assim, o trabalho mecânico. Ele não meditava nas orientações que ele dava aos outros. E é o que pode acontecer com muitos de nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas ou mesmo atendimento fraterno, repetir palavras como papagaios, repetir as palavras do evangelho sem meditar sobre elas, sem se colocar no lugar do outro, numa posição de superioridade, como se só o que se estudou e o que se leu já te dessem vantagens sobre a outra pessoa. Então, o Pedro Neves é um trabalhador 40 anos trabalhando no mundo espiritual, ajudando aos encarnados. Ele vinha à crosta da terra ajudar algumas famílias a nível de desdobramento pelo sono. Ele fala isso no capítulo 3. Mas, quando chegou a vez dele, ele não conseguiu dar uma resposta positiva. Por quê? ele provavelmente repetiu ensinamentos, mas não meditou neles. E todos nós fazemos isso o tempo todo. A gente gosta muito de falar, os espíritos dizem isso, o Emmanuel disse isso, o André Luiz, mas será que a gente para para meditar como seria o nosso comportamento em tal ou qual situação? então, por isso que o André Luiz aqui, ele está dizendo que é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Então, a gente precisa primeiro se equilibrar, ter um alto domínio, não é? Você não se saber que você consegue se controlar diante de situações assim de limite que vão te testar, você tem que estar bem compenetrado, porque se não, era melhor, porque na realidade era melhor que o Pedro Neves não tivesse vindo ajudar a filha, porque ele se comprometeu muito mais, e no livro ele vai se comprometer de novo, porque ele resolve a aceitar o pedido da filha que quer voltar na terra para ver como é que estão os seus. Não, ela quer ver a casa, é os seus e a casa. Ela vê a casa, mas ela quer ver os seus. E aí, ele, na realidade, ele aceita, ele não aceita, ele acoberta o pedido dela novamente, a tal bondade desviada que a gente leu no programa passado ou retrasado que o governador ele tinha uma bondade desviada. O Pedro Neves também, além dessa bondade desviada, demasiadamente tolerante, é, demasiadamente tolerante, só para os seus, né, ele só tinha isso para a filha dele, porque para o genro ele já não tinha essa bondade desequilibrada, nem a tolerância, ele não tinha. E tem o resto, né, só eu termino o resto da história, quando ele leva. quando ele leva, quando ela, a gente já comentou aqui algumas vezes, né, quando ele traz ela de volta, tem a permissão, fazer o que, né, do mal sempre saiu bem, quando ele tem a permissão de trazer a filha em casa, ela fica desesperada, porque ela, primeiro era ver o marido na cadeira de rodas. É, o marido está doente, o filho está brigado com o pai, a casa, eles não moram mais na mansão que moravam, a mansão está abandonada, e ela morre de novo, literalmente, ela morre de novo, ela cai de borco no chão, está lá escrito, ela fica três dias caída lá, sem que os espíritos bons conseguissem levá-la de novo para a colônia, onde ela tinha sido abrigada. Tudo porque o Pedro Neves, que somos nós, somos bem nós, o Pedro Neves nos representa, não se preparou convenientemente para vir ajudar a própria família. Ele ajudava bem aos outros. E o ensinamento de sempre, né, Tereza, do Pedro Neves, da Anacleta, aqui do Missionários, ela obedeceu, está indo, e principalmente do André Luiz, do próprio André Luiz, para nós, porque quando desencarnarmos, a gente obedece, meu Deus, o Guia fala, meu filho, é assim, então está bom, é assim. É assim, vai. Eu não concordo não, mas vou fazer. Isso. Então vamos lá. Continuando. Continuando. Se eles, se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, claro. o amor espiritual é amar todo mundo como irmão. Amar todos. Aí é diferente, aí é completamente diferente, porque quando Saulo, de Tarso, quando Paulo, ele vê Jesus na estrada de Damasco, a transformação dele, a gente já estudou o livro Paulo Estevam, lá na nossa casa, ela ocorre, não naquele momento, ela ocorre anteriormente, começa a ocorrer anteriormente, vagabalosamente, a luta dele contra aquele Jesus, que era a mensagem de Jesus que ele já entendia que era o certo, mas ele não aceitava. Até o ponto que ele teve que aceitar e não teve mais jeito. E aí, depois que ele entra em Damasco, ele é outro homem, ele começa a se transformar. Quando ele, todo mundo, os amigos o abandonam, todos o abandonam, até o pai, por último. Depois que o pai, né, manda ele escolher entre Jesus e ele, e ele responde com a resposta sensacional, ele fala assim, todos nós precisamos do Cristo. Mas o pai põe ele para fora de casa, ele vai embora. Meu Deus, lendo aquilo ali, imagina a dor desse homem, meu Deus. Então, ele vai, ele vai e vai, e aí, ele repousa ao léu, está no mato assim, dorme. E ele diz, depois que é levado ao terceiro céu, e nesse encontro, ele tem um encontro com Abigail e com Gisiel. Então, ele teve notícias, ele falou que era um lugar que não tinha como descrever a beleza. Então, ele já teve notícias do mundo espiritual, e Paulo tinha uma mediunidade poderosa. E ele teve notícias do mundo espiritual. Então, a partir dali, ele começa a ter contato com os espíritos permanentemente, mas ele já podia ter isso. Essa notícia que o André Luiz que é aqui, ele já tinha, ele já sabia. Então, ele já tinha maturidade para tal. No livro Renúncia, a Alcione, ela pede, aí o espírito já superior que faz o contrário, ela não quer ter notícia, ela pede para vir na Terra porque ela já sabe o que está acontecendo, o que ela pode auxiliar. É diferente, é o que ele está falando aqui. A gente só pode solicitar a ir a planos inferiores se a gente pode levar auxílio justo. Que é o que os espíritos bons fazem. É o Gubb no livro Libertação que vai lá nas trevas. E outros exemplos que nós temos. Aí sim, aí é diferente. É como ele está falando aqui. Se oferecesse em campo adequado o amor espiritual, aí sim. Mas o campo adequado ao amor espiritual é esse amor não egoísta. É o amor real que Jesus veio exemplificar para nós. Isso. Mas? Mas, esmagadora porcentagem ainda encarnados, somos nós, não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive as tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. A gente está bem quando tem dinheiro no bolso. Quando não tem ou a gente está usando aqui o dinheiro mas pode ser ou quando está tudo bem quando não tem preocupação não tem doença quando as coisas estão bem nós estamos bem mas basta uma rusguinha basta um desconforto material que tudo vira. então fica difícil lidar realmente com os encarnados porque a gente como ele está dizendo os encarnados não estão equilibrados no caso os desencarnados vão estar em contato em constante desequilíbrio porque todo desencarnado vive de altos e baixos tem um dia que está bem tem outro que não está acordou bem mas de tarde já não está bem ou de manhã não estava bem de tarde melhorou a gente é uma gangorra que ele está dizendo aqui o encarnado é uma gangorra vive as tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material da ordem moral então nem se fala e isso aqui ele vai terminar dizendo assim precisamos embora as dificuldades sentimentais que são muitas evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores então nós estamos nós estamos inseridos num campo magnético imenso que a gente não faz ideia a nuvem de testemunhas que o apóstolo Paulo nos diz que nos rodeia ela é de uma extensão muito muito maior do que nós possamos imaginar então esses ciclos vibratórios são isso é isso que ele está falando vibração é aquilo que é emitido pelo pensamento tudo vibra no universo é o pensamento e nós estamos inseridos nele nós já falamos aqui em programas anteriores da questão da sintonia e um detalhe aqui que nos faz que nos faz lembrar de situações que acontecem no nosso dia a dia na medida os espíritos são bem claros em nos dizer na medida que nos esforçamos nos esforçamos no trabalho do bem as dificuldades vão surgir mais é aquele aluno que estuda estuda para uma prova mas a prova é muito difícil o que ele tem que fazer estudar mais ele tem que se preparar mais são as nossas provações para que nós possamos atingir um patamar de consciência como a de uma amada Tereza a de uma irmã Dulce a de um Francisco Cânio de Xavier e tantos outros exemplos aí que não são às vezes conhecidos mas é necessário isso por isso é que as dificuldades sentimentais como ele está dizendo aqui são grandes temos um exemplo evitar a queda nos círculos vibratórios e inferiores porque aí vai abrir brecha lembro logo sabe de quem Divaldo Pereira Franco o grande trabalhador que o é né grande trabalhador assim comparável um herói para mim no meu modo de ver um herói né nessa encarnação ele foi levado a situações vexatórias muitas vezes espíritos a Joana de Anjo permite isso para o seu aprendizado ele foi levado a situações muito complicadas em sua vida ele conta muitas vezes em muitas palestras e agora graças a Deus no Youtube tem palestras antigas dele é só você clicar palestras antigas de Divaldo quando ele tinha uma voz mais potente ele foi levado ao ponto né Tereza e ser levado no elevador Lacerda para se jogar de lá em Salvador então a brecha a brecha que o Divaldo abriu porque ele abriu uma brecha o que o Lísia está dizendo para o André Luiz é que essa decisão de tirar os rádios dos lares é porque as pessoas lá de nosso lar já não estão bem já estão em desequilíbrio em dificuldade sentimental com saudade se você não vigiar isso você pode cair em círculos vibratórios inferiores você pode abrir brecha e daqui a pouco você está sintonizando com o pessoal do umbral novamente novamente então por isso porque não é o que a gente comentou em alguns programas atrás o ministro da União Divina já estava dizendo que ali na cidade de nosso lar a colônia de nosso lar estava mais parecendo umbral do que uma colônia desenvolvida de transição equilibrada então quando ele diz assim precisando precisamos embora as dificuldades sentimentais as saudades que a gente traz o apego que a gente tem a gente deve evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores porque o contato dos desencarnados de nosso lar com os encarnados da terra só trariam prejuízo a eles mesmos então como o ministro falou deixai os mortos ao cuidado de enterrar os seus mortos é muito difícil mas a gente tem que falar na terra o pessoal encarnado resolve o seu problema e os desencarnados resolvem o problema deles e como diz Deus tomando conta de todo mundo porque isso que a gente fala aqui na rádio é muito difícil a gente vai desencarnar Tereza mas deixar os entes queridos vai ser é um exercício já estamos meditando aqui estamos meditando porque segue para frente é para frente que se anda vamos meditar porque no carnaval agora nós tivemos nossa casa espírita nós fizemos um encontro e passamos filmes e comentamos os filmes e um dos filmes além da eternidade do Spielberg excelente filme ensinamento ali muito grande e ele tem que ele desencarnado ele tem que auxiliar o futuro esposo da ex-noiva dele que ficou a ele não morrer no acidente de avião para casar com ela para ficar para casar com a moça você vê o ensinamento é por isso então ensinando com amor universal difícil esse amor universal que está difícil temos aí para aprender temos algumas encarnações para desenvolver esse amor universal mas vamos conseguir bom mais uma vez terminando muito obrigado pela atenção pelo carinho pela paciência de nos ouvir fique com Deus muita paz a todos Deus abençoe vossos lares a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina tereza Cristina Trise Wonder Legenda Adriana Zanotto